O que eu tenho a dizer é que ele não ia passando, eu e o camarada aqui, nós íamos andando de boa, só porque nós íamos com a faca mesmo, aí nós entramos no carro, mas nós estávamos na intenção de pegar o dinheiro, não era fazer nada com ele não, nós queríamos só o dinheiro mesmo, nós não íamos tomar o carro dele nem nada não. Anunciemos um assalto sim, tomemos o dinheiro, tomemos tudo, o celular, tomemos tudo, mas o negócio de estar com faca no pescoço dele, nem se rolou aí, não rolou não. É, o bicho é safado, tem que tomar mesmo, tem que tomar. Tava vocês dois? Tava nós dois. Tomou? Tomei mesmo e saímos de pinote. Aí tomaram o que da vítima? Não só um celular velho, um paraguai velho, um celular velho e 40 real. Com a faca não era pra assaltar não, era um dos nossos inimigos, que o boi foi atentado aí, eu mostrei. Isso aí foi uma furada de faca, foi? Foi, foi, três facadas aí com o safado deu em mim aí. Deu pra matar? Foi, mano, conseguiu, não. Foi, mano, conseguiu, não.